Da Marcela chegando Pô, tô até emocionado aqui, puta que prova Depois de vencer mais de 36 quilômetros com 3 quilômetros de correnteza contra 6 horas e 23 O recorde é 6 horas e 31 Tá ali a chegada Missão cumprida Bora Nia! Vai nadar pra 6 horas e não Agora que não pode ir junto Na chegada 6 horas e 24 Agora 27 Pra lá, pra lá, pra lá No meio, no meio 27 Ana Recordo 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 Aê! 6 horas e 24 45 Porra! Porra!